Bom dia a todos, gostaria de agradecer inicialmente o Abrantes que está sempre nos ajudando, os percalços dessa vida online, agradecer também a presença de todos os integrantes aqui, do grupo de pesquisa, da banca, que eu vou apresentar depois da fala da Fabiola, e Fabiola, então nós vamos dar início à sua defesa pública, fique à vontade para poder fazer a sua apresentação, você tem até 41 minutos e pode dar início. Bom dia, meu nome é Fabiola Vasconcelos Alves, então vou dar início à apresentação da dissertação intitulada Instrumentos de Avaliação Clínica para a Prescrição Segura de Tratamento Antineoplásico Sistêmico em Oncologia, Construção e Validação, o trabalho foi orientado pela professora doutora Paula Elayne Diniz dos Reis. Na introdução, nós vamos abordar alguns aspectos da literatura que embasaram o desenvolvimento deste estudo. Nas últimas décadas, a população, tanto do Brasil como do mundo, vem passando um processo de transição epidemiológica, então doenças crônico-degenerativas, como o câncer, vem apresentando cada vez maior incidência e prevalência. Isso se deve, em parte, ao envelhecimento da população, com aumento da expectativa de vida, proveniente dos processos de urbanização, industrialização e do próprio desenvolvimento socioeconômico, que vem expondo a população a cada vez mais agentes cancerígenos. Com isso, é estimado que, em 2025, haverá cerca de 21,9 milhões de casos novos de câncer e 11,4 milhões de mortes por câncer no cenário mundial. No ano de 2020, foi estimado no Brasil cerca de 309 mil casos novos de câncer para o sexo masculino e 316 mil novos casos de câncer para o sexo feminino, sendo que no sexo masculino os tumores mais frequentes foram o câncer de próstata, intestino e pulmão, e no sexo feminino os cânceres de mama, intestino e colo de útero. O tratamento antineoplático sistêmico, ele vem melhorando continuamente no decorrer dos anos, bem como a população que se beneficia desse tratamento, ela também vem aumentando rapidamente. As principais formas de tratar o câncer são através de cirurgia, radioterapia e tratamento sistêmico. Raramente, a gente utiliza apenas uma dessas modalidades terapêuticas, sendo a melhor sequência do tratamento definida depender do tipo de tumor e do estagiamento da doença. O tratamento antineoplático sistêmico, ele envolve o uso de quimioterapia, imunoterapia e hormonioterapia, dentre outros. E pode ser utilizado com intuito paliativo e curativo. No contexto paliativo, o principal objetivo do tratamento é retardar ou aliviar os sintomas relacionados à doença. A quimioterapia e imunoterapia apresentam diferentes mecanismos de ação, sendo que o principal objetivo da quimioterapia é destruir as células cancerígenas explorando as características que as tornam diferentes das células tumorais. Então, as células citotóxicas vão atuar inibindo pontos críticos do crescimento e sobrevivência das células tumorais, atuando, por exemplo, nas diversas fases do ciclo celular. Já a imunoterapia, ela tem como principal objetivo aumentar a resposta imune contra o tumor. Então, os inibidores de checkpoints imunes, eles vão bloquear caminhos chamados pontos de checagem e esses caminhos, eles são utilizados pelas células tumorais para evitar a morte mediada pelo linfócito T. Então, uma vez que ocorra o bloqueio, a inibição dessa via de sinalização pelo medicamento, a ação citotóxica do linfócito T, ela é liberada. Como esses tratamentos apresentam diferentes mecanismos de ação, é esperado que eles também apresentem diferentes perfis de toxicidade. Então, os efeitos colaterais, eles são diferentes de acordo com o grupo de medicação. Os principais efeitos colaterais relacionados à quimioterapia são náuseas, vômitos, supressão de medula óssea, causando anemia, plaquetopenia, neutropenia. Já os efeitos colaterais relacionados à imunoterapia, eles são efeitos colaterais imunomediados, podendo atingir qualquer órgão do corpo. Então, por exemplo, pode ocorrer uma pneumonia, uma tiroidite, a depender do local que vai ser acometido. No contexto do melhor manejo desses efeitos colaterais, é importante que a detecção precoce e a intervenção imediata seja instituída. Então, a abordagem multidisciplinar integrada, a abordagem multidisciplinar integrada, ela exerce um papel fundamental no manejo, na detecção e no tratamento desses efeitos colaterais, sendo de fundamental importância que uma equipe de profissionais qualificados e familiarizados com os eventos colaterais, sejam envolvidos precocemente no atendimento do paciente oncológico. Como podemos observar, este é um tratamento de alto risco que envolve uma alta morbid mortalidade. Com isso, é importante a gente rever a qualidade e segurança da prescrição do tratamento antinoplásico sistêmico. Diretrizes nacionais e internacionais, elas fornecem elementos que são considerados essenciais na documentação da avaliação do paciente que está em tratamento antinoplásico sistêmico. Desculpa. Então, essas orientações, elas são fundamentais para orientar o profissional de saúde na melhor tomada de decisão sobre qual paciente está apto ou não a receber esse tratamento. Então, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ela recomenda, dentre outras coisas, a não recomendação de tratamento antinoplásico sistêmico para pacientes que têm diagnóstico de tumores sólidos, já receberam tratamento prévio e apresentam um ECOG performance status maior ou igual a 3, isto é, pacientes acamados mais de 50% do dia e que estejam assintomáticos. A Sociedade Australiana de Oncologia, bem como o Conselho Médico-Geral do Reino Unido, desenvolveram manuais relacionados a questões de segurança da prescrição de antinoplásicos. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a Sociedade de Imunoterapia do Câncer também fornecem informações, recomendações para padronizar o manejo dos efeitos colaterais imunomediados. A Sociedade Europeia de Oncologia, bem como a NCCN, também fornecem diretrizes para detecção e manejo dos diversos efeitos colaterais relacionados ao tratamento antinoplásico sistêmico. Então, pensando se aumentar a segurança da prescrição dos antinoplásicos, o Centro de Câncer do Hospital da Cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, desenvolveu um instrumento para melhorar a qualidade das avaliações, sendo que este instrumento incluía 95% dos parâmetros-chave retirados do Manual dos Serviços de Câncer do Reino Unido. Esse manual visava fornecer medidas de qualidade para o melhor atendimento do paciente. Então, nesse estudo, conduzido pela doutora Esculen e colaboradores, observou-se que, antes da implantação do instrumento, o registro das avaliações estava abaixo do ideal. A implantação do instrumento de avaliação melhorou a documentação. Então, elementos considerados essenciais na avaliação do paciente oncológico, como a ECOG Performance Status, antes da implantação do documento, ele era documentado em cerca de 88% dos casos. Com a implantação do documento, do instrumento, esse registro passou a ser de 99%. Então, isso foi visto de forma positiva pelos profissionais de saúde, sendo que 94% desses profissionais de saúde concordaram que a instituição desta medida, que essa iniciativa promoveu um aumento da segurança do paciente. Portanto, a utilização de um instrumento de registro antes de cada ciclo do tratamento pode auxiliar na tomada de decisões seguras em relação às prescrições de tratamento antineoplásico sistêmico. O objetivo geral desse estudo foi desenvolver e validar o instrumento de avaliação clínica destinado aos prescritores de tratamento antineoplásico sistêmico, a fim de melhorar a segurança da prescrição, otimizando a qualidade do atendimento prestado. Os objetivos específicos foram elaborar um instrumento de avaliação clínica, o qual contém informações de interesse para os prescritores de tratamento antineoplásico, avaliar esse instrumento quanto à validade de conteúdo e disponibilizar um instrumento validado para guiar e subsidiar a assistência médica prestada ao paciente oncológico. Esse estudo foi desenvolvido em algumas etapas, sendo elas, revisão da literatura científica disponível relacionada às temáticas abordadas no instrumento de avaliação clínica a ser validado, elaboração do instrumento e validação de conteúdo. Portanto, com o objetivo de agrupar a literatura científica disponível sobre o tema, foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas seguintes etapas, definição da hipótese ou questão da pesquisa, busca na literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão, interpretação dos resultados e síntese do conhecimento e apresentação da revisão. A pergunta norteadora, ela foi elaborada utilizando-se a estratégia PICO, acrônimo para paciente, intervenção, comparador e desfecho, sendo que no presente estudo conferiu-se a P, pacientes com diagnóstico de câncer em tratamento antineoplásico sistêmico, aí parâmetros para prescrição segura de antineoplásicos, no nosso estudo não teve comparador e o desfecho foi segurança do paciente. A partir daí, elaborou-se a pergunta que auxiliou a estratégia de busca, que foi, quais os parâmetros relacionados ao perfil de toxicidade dos antineoplásicos devem ser considerados para garantir a segurança do paciente durante o tratamento antineoplásico sistêmico? Então, a busca foi realizada no dia 2 de julho de 2019, 2020, incluindo estudos em português, inglês e espanhol, registrados nas bases de dados que vamos relatar a seguir, no período de 2010 a 2019, que continham as seguintes informações, eventos adversos relacionados ao tratamento antineoplásico sistêmico em neoplasias não hematológicas, estratégias para segurança na prescrição do tratamento antineoplásico sistêmico e estratégias para farmacovigilância e gerenciamento de risco. Então, conforme podemos observar nesse diagrama de fluxo adaptado do Prisma, houve uma pesquisa nas bases eletrônicas de dados em Base, Lilacs e PubMed, sendo identificados 595 artigos, as duplicadas foram removidas pelo EndNote e a partir daí, em uma primeira etapa, dois revisores leram de forma independente os títulos e resumos dos artigos, escolhendo aqueles que pareciam se enquadrar nos critérios de inclusão. Em uma segunda etapa, esses mesmos revisores leram também de forma independente os estudos na íntegra e dos 22 estudos avaliados, porque foi incluindo uma busca também na literatura cinzenta, 14 foram excluídos por não conter os critérios de inclusão. Então, desses estudos, oito foram escolhidos para avaliação da síntese qualitativa. Ok. Após a análise dos estudos, eles foram divididos em três categorias. Então, foram estudos publicados em inglês no período de 2015 a 2019 e foram divididos nessas três categorias. Cinco deles abordavam eventos adversos relacionados ao tratamento antineoplásico sistêmico em neoplasias não hematológicas, incluindo 4.970 pacientes tratados com antineoplásicos. Um estudo abordou estratégias para segurança na prescrição do tratamento antineoplásico e dois estudos abordaram estratégias para farmacovigilância e gerenciamento de risco. A avaliação da qualidade metodológica dos estudos foi realizada utilizando-se as ferramentas propostas pelo Joana Briggs Instituto e, na realidade, cada ferramenta era escolhida a depender do delineamento do estudo. O objetivo desta avaliação é avaliar o risco de viés com relação ao desenho, a condução e análise de cada estudo. Então, após aplicar-se a ferramenta escolhida de acordo com o delineamento do estudo, quanto maior o percentual de resposta sim, menor o risco de viés. Portanto, se o percentual de resposta sim obtido fosse menor do que 49%, o risco de viés desse estudo seria alto. Se o percentual de resposta sim fosse 70% ou mais, o risco de viés seria baixo. Então, dos oito estudos incluídos nessa revisão integrativa, quatro eram estudos de prevalência, dois eram estudos retrospectivos, um ensaio clínico randomizado e um estudo quase experimental. Então, após a aplicação da ferramenta em todos os estudos, observou-se que em praticamente todos os estudos ocorreu um percentual acima de 70% e apenas no ensaio clínico randomizado esse percentual foi de 69,2%. Portanto, sete dos oito estudos incluídos apresentaram uma score acima de 70%, alcançando um baixo risco de viés e alta qualidade metodológica segundo a ferramenta do JBI. No ensaio clínico randomizado, apresentou um risco moderado. Com relação à interpretação dos resultados e síntese do conhecimento, alguns estudos dessa revisão integrativa avaliaram o perfil de efeitos colaterais dos antineoplásticos sistêmicos. Então, nos estudos de Aguiar e colaboradores de Alio Watson, eles avaliaram que os inibidores de checkpoints imunes estavam relacionados a reações adversas e imunomediadas, sendo as mais frequentes colite, endocrinopatia e pneumonia. Relações relacionadas à infusão ocorreram apenas em 4% dos casos. Em outros dois estudos, desculpa a repetição aqui embaixo, observou-se que os efeitos colaterais mais frequentes relacionados à quimioterapia foram náuseas e vômitos, infecções, neutropenia, febre ou calafrios e anemia. Em um ensaio clínico randomizado, conduzido por Dranitzaris, ele observou que os fatores de risco individuais do paciente, como sono reduzido e ansiedade, aumentaram náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. Em um outro estudo incluído nessa revisão integrativa, o Terwornem e colaboradores avaliaram a frequência de hospitalização em pacientes com diagnóstico de câncer de mama submetidas a tratamento adjuvante e observou-se que um terço dessas pacientes foram hospitalizadas. E dentre as causas de hospitalização, a mais frequente foi a neutropenia, que ocorreu em 30,8% dos casos, seguido de febre e infecção. Em um outro estudo, o Canale observou que a frequência de toxidade cardíaca era muito maior em pacientes que apresentavam fatores de risco cardiovascular. Então, essa frequência de toxidade cardíaca foi avaliada em um grupo de mulheres com diagnóstico de câncer de mama, que estavam se submetendo a tratamentos com antracíclicos associados ou não a trastuzumabe. E as mulheres que apresentavam fatores de risco cardiovascular apresentaram uma frequência de toxidade cardíaca maior do que o grupo controle. Observando-se, então, que este é um fator de risco que deve ser acompanhado, avaliado no segmento dessas pacientes. Em outros dois estudos incluídos nessa revisão integrativa, observou-se que eventos adversos, avaliou-se eventos adversos relacionados ao tratamento antineoplásico e observou que a detecção precoce e o monitoramento desses eventos adversos podem minimizar o dano causado ao paciente, seja diminuindo a dose do medicamento no próximo ciclo, seja oferecendo terapia de suporte a esses pacientes, como, por exemplo, estimuladores de colônia de crescimento. Então, questões relacionadas à segurança do paciente foram abordadas nos estudos de Skulem colaboradores e também em um relatório reportado no Reino Unido que avaliou, que analisou a morte, na realidade, o cuidado de assistência prestado aos pacientes que morreram nos últimos 30 dias que receberam o tratamento antineoplásico sistêmico. Então, esse cuidado com a segurança do paciente, essa avaliação é sempre muito importante. Por quê? Porque existe uma margem de erro muito limitada entre você obter o melhor efeito terapêutico possível e atingir uma toxidade aceitável. Por quê? Porque se você dá uma sobredosagem do medicamento, o paciente pode morrer por conta dos eventos adversos e, se por acaso for prescrito uma sobredosagem do medicamento, pode comprometer o controle da doença. Estratégias para a segurança na prestação do tratamento antineoplásico foram abordadas também em uma revisão de literatura realizada por alter e colaboradores. Após essa revisão de literatura, foram estabelecidas 68 recomendações que visavam garantir a segurança do paciente que encontrava-se em tratamento antineoplásico. Essas recomendações, elas se baseavam, abordavam questões relacionadas à formação do profissional de saúde, o processo de prescrição, de manipulação, de manejo, de administração dos antineoplásicos, a avaliação da adesão do paciente ao tratamento e a avaliação da toxicidade ao tratamento. Portanto, a abordagem multidisciplinar, conforme já foi dito, ela exerce um papel fundamental nesse contexto de prevenção, detecção e tratamento dos eventos colaterais, bem como no gerenciamento de risco, principalmente das toxicidades imunomediadas. Portanto, ficam as seguintes recomendações para a prática clínica após a realização dessa revisão integrativa, que o tratamento antineoplásico sistêmico envolve medicamentos com diferentes perfis de toxicidade, por exemplo, a quimioterapia e a imunoterapia. A detecção precoce e monitoramento dos eventos adversos ajudam a minimizar o dano causado pelas reações adversas e a abordagem multidisciplinar, a fim de reconhecer, relatar e gerenciar o risco do tratamento é de fundamental importância. Então, após a assistência à revisão da literatura, procedeu-se, prosseguiu-se com o processo de desenvolvimento e validação do instrumento. Traz-se de uma pesquisa de desenvolvimento metodológico em que se utilizou a teoria da psicometria proposta por Pasquale como proposta metodológica para a validação do instrumento de avaliação clínica. A teoria de Pasquale é dividida em três polos, o polo teórico, empírico e analítico. Como o instrumento a ser validado é um instrumento de avaliação clínica e não em escala psicométrica, realizou-se uma adaptação da teoria de Pasquale utilizando-se apenas os conhecimentos teóricos. Então, foi realizada uma análise teórica do instrumento de avaliação clínica por meio de sua validação de conteúdo. A avaliação de conteúdo, segundo o Pasquale, ela é realizada por meio de julgamento, devendo, então, ser escolhido, no mínimo, seis juízes, peritos na temática de interesse, para que eles avaliem cada item do instrumento considerando-lhe validade. Então, concedendo-lhe validade, desculpa. Então, com relação ao levantamento bibliográfico e desenvolvimento do instrumento, após a realização da revisão integrativa, foram selecionadas diretrizes nacionais e internacionais com o objetivo de avaliar se a revisão integrativa abordava todos os elementos essenciais para desenvolvimento do instrumento e, a partir daí, desenvolveu-se um instrumento intitulado Instrumento de Avaliação Clínica para a Prescrição Segura de Tratamento Antinoplásico em Oncologia. Esse instrumento, ele foi destinado aos médicos oncologistas, preocupou-se em utilizar uma linguagem clara e acessível e as respostas foram elaboradas de forma objetiva e direta de maneira que facilitasse o seu preenchimento. Com relação à escolha dos participantes da pesquisa, foi utilizada a mostragem não probabilística e intencional para a escolha dos participantes da pesquisa e utilizou-se o sistema de pontuação adaptado do modelo de validação de Ferring para avaliar a qualificação dos profissionais. Então, após avaliação criteriosa dos currículos dos profissionais, foram selecionados 18 profissionais que considerou-se qualificado e enviado 18 cartas convites por correio eletrônico. Seis profissionais aceitaram participar do estudo. Aqui, neste quadro, a gente pode avaliar o sistema de pontuação adaptado do modelo de validação de Ferring, onde, para cada qualificação, é dada uma pontuação específica. Então, por exemplo, ter grau de mestre 4 pontos, ter, possuir especialização 2 pontos e assim sucessivamente. De forma que o profissional, ele deveria obter um score no mínimo de 5 para poder ser incluído na amostra. Com relação à coleta e análise dos dados. Então, foi entregue uma ferramenta de avaliação para cada juiz, para que ele pudesse avaliar os itens do instrumento de acordo com, em relação ao seu conteúdo. Essa ferramenta de avaliação, ela foi adaptada de questionário pré-existente após a autorização da autora, no caso, a doutora Flávia Cruz. E essa ferramenta, ela foi dividida em três blocos. O objetivo, o primeiro bloco abordava os objetivos do instrumento, o segundo, a estrutura e a apresentação e o terceiro relevância. As respostas, elas foram construídas em forma de escala tipo Likert, com cinco níveis de entendimento, sendo eles inadequado, parcialmente adequado, não tenho certeza, adequado e totalmente adequado. Então, era necessário que houvesse um índice de concordância de 80% entre os peritos para que o item fosse considerado válido, conforme preconizado por PASQUAL. Além dessa ferramenta de avaliação, foi entregue também aos juízes uma ferramenta de caracterização dos participantes com a finalidade de conferir as qualificações dos juízes. Aqui, a gente vai ter uma visão geral da ferramenta de avaliação. Está pequeno, mas nos próximos slides vamos avaliar com detalhe cada um deles. É só para a gente ter uma visão geral que essa ferramenta, ela foi constituída em três blocos. O primeiro bloco possuía cinco questões abordando os objetivos, o segundo bloco dez questões abordando a estrutura e a apresentação do instrumento e o terceiro bloco cinco itens abordando a relevância do instrumento. É interessante observar que após cada bloco existia um espaço para que o juiz colocasse o seu comentário ou sugestão a respeito daquele bloco. E aqui foram as respostas dadas com os cinco níveis de entendimento conforme a gente falou, inadequado, parcialmente adequado, não tenho certeza, adequado e totalmente adequado. E o item era considerado válido quando atingiu o índice de concordância de 80% entre os juízes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília e vamos abordar os resultados conjuntamente com a discussão em três tópicos, caracterização dos juízes, validação do instrumento de avaliação clínica e sugestões de juízes. Com relação à caracterização dos profissionais, observam-se que todos os profissionais eram médicos oncologistas, três homens e três mulheres, mais da metade dos profissionais possuíam mais de 36 anos. Com relação à titulação, mais de 80% dos profissionais possuíam doutorado e ou mestrado e apresentavam também um tempo de formação superior a 11 anos. Todos os juízes na realidade apresentavam um tempo de formação superior a 11 anos, bem como um tempo de atuação na área superior a 6 anos. Com relação à pontuação dos peritos, todos obtiveram um score acima de 5, sendo que a maioria deles obtiveram um score acima de 10, de 10 para 5. Então, nessa primeira tabela, podemos avaliar os resultados segundo a avaliação dos peritos quanto ao objetivo do instrumento. Conforme observado, todos os itens avaliados obtiveram índice de concordância acima de 80%, sendo considerados válidos. No item B, onde pergunta-se se o instrumento é coerente do ponto de vista do processo de tratamento, um dos juízes colocou a opção não tenho certeza. Ele justificou a sua resposta informando que não havia informações sobre os tratamentos prévios dos pacientes. Em um outro item, o item E, onde se perguntava se o instrumento atendia os objetivos de instituições públicas e privadas que trabalham com câncer, um dos juízes colocou a opção também não tenho certeza, porém, ele não justificou a sua resposta. Nesta outra tabela, podemos observar os resultados quanto à avaliação dos peritos em relação à estrutura e à apresentação do instrumento. Neste tópico, também, todos os itens foram considerados válidos atingindo o índice de concordância acima de 80%, sendo que, nos itens C, onde pergunta-se se as informações do instrumento estão apresentadas de maneira clara e objetiva, e no item E, onde pergunta-se se há sequência lógica no conteúdo abordado, um dos juízes colocou a opção não tenho certeza e ele sugeriu que o tópico de resposta de exames laboratoriais viesse antes de plano de tratamento para melhorar o sequenciamento do atingimento ao paciente e a outra sugestão desse mesmo juiz foi que no campo de avaliação de resposta fossem acrescentados os sub-itens resposta parcial, resposta completa, progressão de doença e as sucessivamente. No item F, onde pergunta-se se as informações estão sendo bem estruturadas em concordância e ortografia e no item I, onde o tamanho do título e dos tópicos perguntava-se se o tamanho do título e dos tópicos estava adequado, um dos juízes respondeu a opção parcialmente adequada e sugeriu que no campo de presença de sintomas fosse aumentada a quantidade de número de linhas para que se pudesse abordar com mais detalhes os sintomas do paciente e a outra sugestão desse mesmo perito foi que houvesse uma troca do termo ciclo de quimioterapia para ciclo de tratamento uma vez que há um aumento cada vez mais do uso de imunoterapia nesse contexto com relação ao resultado da avaliação dos peritos em relação à relevância do instrumento obtivemos um índice de concordância de 100% entre os peritos então apesar de todos os itens avaliados terem sido considerados válidos atingindo índice de concordância adequado praticamente todas as sugestões propostas pelos juízes elas foram acatadas então aqui neste quadro estão algumas das sugestões propostas como por exemplo acrescentar estagiamento da doença data do diagnóstico escala de avaliação de dor alterar o termo ciclo de quimioterapia para ciclo de tratamento adicionar tratamentos prévios então praticamente todas as sugestões elas foram acatadas aqui estão algumas opiniões emitidas pelos juízes com relação ao instrumento então um dos juízes escreveu que o instrumento é muito interessante e importante para a área oncológica outro juiz escreveu que ao englobar os aspectos de dose toxicidade avaliação clínica radiológica acredito que é um modelo apresentado a branche de forma objetiva o cuidado necessário para a prescrição de antineoplássico e um outro juiz escreveu que o ponto forte do instrumento é aumentar a segurança na prescrição então com relação ao recrutamento dos especialistas Melos e colaboradores verificou que o recrutamento desses especialistas não é uma tarefa fácil tendo em vista que existe uma lacuna em muitos estados do nosso país de profissionais com titulação específica para a área de interesse de cada estudo portanto é necessário realmente uma busca criteriosa de profissionais que encontrem as qualificações necessárias um outro aspecto a ser levado em consideração é a prática clínica do profissional tendo em vista que apenas os conhecimentos teóricos não são necessários para a formação plena de um profissional de saúde todos os profissionais incluídos na amostra de juízes eles tinham uma vasta experiência profissional e com característica também de atender em diferentes centros de atendimento oncológicos em centros públicos e privados no estudo de escolha em colaboradores observou-se que o instrumento ele deve ser de fácil aplicação na prática clínica para que ocorra a adesão dos profissionais de saúde portanto houve-se a preocupação de durante o desenvolvimento do instrumento e utilizar-se em linguagem clara e acessível para que ele fosse de fácil aplicação na prática clínica segundo a literatura é importante que durante o atendimento ao paciente oncológico haja o devido registro de informações essenciais e cientificamente embasadas pois isso melhora a qualidade da avaliação e também a detecção de falhas no processo do atendimento aumentando assim a segurança na prescrição segurança da prescrição esta foi a versão final do instrumento de avaliação clínica onde podemos observar no tópico inicial a identificação do paciente seguido de informações detalhadas sobre o diagnóstico oncológico presença de comorbidades alergias medicamentos sem uso no tópico no campo de avaliação clínica tem esse espaço além dos sintomas para incluir se o paciente foi hospitalizado ou não desde a última administração do tratamento e o motivo dessa internação caso houvesse no campo de avaliação de toxicidade além do relato da toxicidade tem um campo para documentação do grau segundo o CTKI no exame físico tem espaços para documentações importantes para avaliação do status nutricional do paciente e-coge performance status que é um elemento essencial na avaliação do paciente oncológico muitas vezes ele não é documentado adequadamente no campo de avaliação de resposta ao tratamento podemos observar as respostas quanto se elas foram respostas clínicas com relação a marca do tumoral radiológica seguido de o resultado dos exames laboratoriais e posterior plano de tratamento e prescrição e conduta portanto após existência e revisão da literatura e processos de validação com peritos podemos considerar que o instrumento esse instrumento de avaliação clínica ele foi considerado válido segundo o conteúdo e é uma medida simples e de baixo custo que pode melhorar a qualidade e segurança do atendimento ao paciente oncológico tendo em vista que no Brasil não existe instrumentos com esta finalidade na língua portuguesa considera-se que o desenvolvimento e a validação desse instrumento é de relevância significativa para esta população aqui estão algumas referências bibliográficas e obrigado só estou abrindo minha câmera um minutinho ok bom Fabiola parabéns pela apresentação foram 36 minutos eu queria pedir desculpas acabei esquecendo de apresentar a Fabiola a Fabiola é aluna do curso de mestrado do programa de pós-graduação em ciências da saúde ela é médica oncologista e nós vamos então agora a Fabiola prosseguir com a sua edição eu vi que entraram algumas pessoas na sala acredito que sejam familiares da Fabiola também então vou explicar porque às vezes alguém não conhece como funciona uma defesa de mestrado então a Fabiola procedeu com a apresentação do trabalho dela e agora nós vamos dar início à edição a edição vai ser feita pela banca que é composta por dois membros efetivos e temos também a presença aqui da professora doutora Eliane Bax Ferreira que é suplente e depois da edição nós vamos para uma sala separada onde a banca vai fazer o relatório da defesa e aí nós retornamos para esse local aqui para a gente poder dar o resultado final então nós vamos dar início agora à edição gostaria de apresentar a banca então nós temos a professora doutora Renata Silveira que é da escola de enfermagem de Rio Grande do Rio da Universidade de São Paulo e a doutora Flávia Oliveira que é do Centro Universitário do Distrito Federal da Universidade do Distrito Federal UDF gostaria de agradecer a presença na banca disponibilidade para estar aqui nesse dia e nós vamos então dar início à edição para tanto eu vou convidar a professora doutora Renata que é um membro mais externo à nossa instituição e já agradecer de antemão professora Renata pela disponibilidade pela leitura dos trabalhos anteriormente pela já contribuição na conta da competição dos artigos então fique à vontade são 40 minutos de arguição sendo que ele pode ser dividido em 20 minutos de perguntas 20 minutos de respostas e vocês podem combinar se querem de forma dialogada ou se preferem fazer todas as perguntas e depois a Fabiola responde então fiquem à vontade Flávia eu sei que você está no hospital se quiser desligar a câmera enquanto isso não tem problema nenhum aí assim que a professora Renata terminar eu chamo você Bom dia a todos primeiro eu queria agradecer a confiança a indicação no meu nome o aceite pelo programa da Faculdade de Ciências da Saúde professora Paula eu tenho grande admiração por ela a gente trabalha há muito tempo e é um prazer um privilégio muito grande estar aqui viu Fabiola com você nesse momento que você está formalizando tudo que você construiu nesse período então você sou orientadora então eu queria parabenizar parabenizar pela aula e assim eu me sinto um pouco parte do processo porque como a professora Paula colocou durante a gente já foi trabalhando algumas coisas então tudo que eu te falar então eu também faço parte dessas escolhas que a gente naquele momento não pensou então são só coisas mas a primeira coisa que eu queria escutar de você você sendo uma médica oncologista que tem a responsabilidade de prescrever avaliar o paciente prescrever o que te motivou a estudar isso porque eu talvez a professora Paula tenha pensado nisso mas talvez tenha alguma motivação pessoal sua qual foi essa motivação então eu primeiro eu gostaria de agradecê-la porque assim a participação durante todo o processo inclusive na elaboração do artigo foi fundamental de todas as professoras aqui presentes inclusive da doutora Renata e assim na realidade eu comecei a pensar em fazer mestrado depois de vários anos de prática clínica então assim eu já tenho alguns anos de formada eu não segui com essa carreira acadêmica de formar e já segui fazendo mestrado e doutorado então depois de vários anos de prática clínica me despertou essa essa vontade digamos de fazer uma pós-graduação e o que me chamou atenção durante esses anos de prática clínica é que eu não sei exatamente por qual motivo se é pela correria do atendimento principalmente quando a gente aborda pacientes no âmbito de SUS muitas documentações importantes que deveriam ter sido registradas dos pacientes elas não são então conforme foi avaliado naquele estudo que a gente relatou aí da doutora Schurin lá na Irlanda do Norte informações relativamente simples com relação a ECOG performance status do paciente digamos assim é uma informação básica e importante para você poder avaliar se esse paciente está apto ou não a receber um tratamento antineoplástico muitas vezes elas não eram documentadas no pontuário e aí eu acredito que você orientando você digamos assim disponibilizando um instrumento que auxilia o profissional a não esquecer de documentar isso é uma medida fácil não gasta muito dinheiro e pode melhorar bastante a tomada de decisões digamos assim e é óbvio que eu discuti isso com a professora Paula e ela nossa abriu abriu um leque de opções e assim me ajudou muito durante todo o processo é eu acho que que isso é muito importante né Fabiola assim uma coisa que a gente vê né eu trabalho com prática baseada em evidência né e você fez isso né você e a professora Paula fizeram algo pra prática clínica pra auxiliar o colega que tá lá na beira do leito né então já é até fazendo a translação do conhecimento deixando o conhecimento de mais fácil acesso pro colega que tá ali na beira do leito então parabenizar por esse produto né vocês vocês fizeram um produto de extrema utilidade pra segurança do paciente oncológico às vezes o que a gente vê né muito profissional de saúde aí eu englobo todas as categorias de profissional aonde dá mais dá mais peso pra um do né que é um tripé né quando a gente fala da prática baseada em evidência a gente fala da evidência científica né que você tá trazendo uma pesquisa original mas a gente fala também da expertise do profissional e a gente ainda tá construindo isso né em participar né que o paciente participe do tratamento dele da escolha do tratamento né então a gente teria que ter uma formação diferente pra compartilhar com ele mas o que a gente vê né dependendo do tempo que o profissional tá trabalhando né isso eu queria te parabenizar né que você deixou isso muito claro dessa preocupação de que algo não estava acontecendo da forma que você achava adequada você sai apesar da sua expertise da sua vivência você sai de lá e fala assim vamos construir algo pra tentar melhorar os resultados porque é o que você falou na sua apresentação a margem né pra trabalhar a toxicidade a terapêutica num paciente oncológico ela é muito limítrofe e ela muda de um dia pro outro né então assim eu tenho experiência com um hospital universitário né então você tem às vezes você tem um médico contratado que vai orientar o residente mas às vezes o residente ele prescreve antes de fazer essa avaliação que você falou né que parece ser simples mas que muda tudo muda tudo se vai continuar uma medicação se vai ajustar a dose se o paciente perdeu 2, 3 quilos um dia que a gente sabe que é possível se um paciente tá internado ou num paciente ambulatorial aí ele perdeu 10 quilos do último retorno pra agora então né então assim eu queria mostrar a validade do que você construiu a importância do que você construiu o quanto isso tem que ser divulgado né então parabenizar você e a professora Paula e até o cuidado né de vocês deixarem bem claro que vocês fizeram a validação de conteúdo né e praticamente acataram tudo o que foi colocado trabalharam eu concordo com você que a linguagem ela tá uma linguagem clara e fácil de compreensão mas ela ainda ela é pra um pra um especialista né em oncologia mas ninguém que não seja especialista em oncologia vá prescrever né pra um paciente oncológico né então eu acho que ela é ela é uma leitura compreensível nesse sentido de quem vai usar né então eu queria dizer que você contribuiu muito sim pra segurança do paciente né pra que essa prescrição ela seja individualizada pro paciente né pra aquele momento e não que seja repetida eu já vivo muitas vezes começar com uma dose cem vezes maior porque alguém colocou um zero a mais lá no computador hoje a gente tem tudo informatizado e foi se repetindo até que alguém né e aí a equipe multidisciplinar alguém foi aplicar né porque daí vai pra farmácia a farmácia prepara capela de fluxo laminar chega confere a prescrição em dois daí vai então assim acaba sendo um pouco fragmentado e a gente tem que mudar isso né participar todos né e aí olhar esse seu instrumento eu acho que colabora pra isso pra essas coisas não se repetirem né não acontecer isso então parabenizar mesmo tá é outra coisa que que assim só a sugestão tá é se por um acaso o manuscrito da revisão integrativa voltar da gente fazer o fluxograma do page já né o novo do page do 2021 mas é só uma sugestão e aí mudaria não pra síntese qualitativa e sim só a síntese descritiva né porque isso acho que começou a gerar uma confusão muito grande e daí o professor morre né acabou excluindo isso e aí eu tava lendo um editorial você fez uma coisa já bastante inovadora numa revisão integrativa que é a avaliação da qualidade metodológica e você trabalha muito claramente a gente vê que você estudou né para ibenizar que a qualidade metodológica né quanto maior a qualidade metodológica a gente compreende né aí é uma uma inferência nossa menor o risco de viés desse paciente né que é o que você colocou mas nesse editorial tava falando que quando a gente quer que esse esse trabalho vou passar até para a professora Paula que essas recomendações que você colocou elas sejam incorporadas na prática clínica pelo profissional que tá lá na beira do leito às vezes a gente trazer o nível de evidência junto com a avaliação da qualidade acaba facilitando porque ele sabe na hierarquia se é uma evidência de um estudo mais confiável porque daí a evidência ela tá muito muito fundamentada no delineamento de pesquisa né mas daí eu tenho a qualidade da evidência então para a incorporação disso na prática clínica do profissional que tá lá cuidando do paciente fica mais fácil assim também é outra sugestão se o manuscrito voltar da gente colocar uma outra coluna tem a avaliação da qualidade e o nível de evidência eu era até muito tempo eu era bastante resistente em colocar isso no sentido de que ah eu vou tá repetindo o delineamento de pesquisa mas daí lá fala muito claramente que pro profissional que não tá na pesquisa diariamente você facilita a compreensão dele da importância daquela evidência daquela recomendação que você fez então assim é nesse sentido naquele momento eu não tinha feito essa leitura deixa eu só ver aqui mais aqui que eu coloquei ah você ficou muito frustrada com a sua taxa de resposta em relação a ou ao instrumento a validação do conteúdo do instrumento uma taxa de resposta eu não entendi a pergunta desculpa com relação ao índice de concordância você convidou 18 pessoas ah sim eu digo sim com o aceite dos profissionais fiquei não vou mentir fiquei um pouco porque você termina assim escolhendo um monte de gente manda um monte de e-mail mas assim eu já esperava eu tinha até conversado com a doutora Paula previamente porque a gente já esperava primeiro que eu tive uma certa dificuldade conforme já tinha sido escrito na literatura anteriormente anteriormente em achar profissionais na área de oncologia com todas essas titulações específicas que que são necessárias para incluir como juiz e aí e a gente entende também que sei lá nem todo mundo está envolvido com pesquisa e a correria do dia a dia envolve muitas outras questões que os profissionais nem sempre estão disponíveis para participar desses estudos então assim a gente mandou 18 convites e 6 profissionais aceitaram que foi ali o limite preconizado por Pascoal né você teve uma taxa de resposta que é uma taxa de resposta mundial de serve 33,3% né então quando você faz um serve um levantamento de sociedades mesmo oncológica essa é a taxa de resposta então frustra muito né eu comecei até a responder mais por conta disso depois que eu fiz um trabalho que eu dependia da resposta dos outros né porque às vezes a gente não tem essa sensibilidade de entender a importância dessa resposta e aí a última coisa que eu esqueci de falar para você em relação eu não sei quando você coloca o seu objetivo tá ok ele geral para a tese mas os seus objetivos específicos eu acho que ele está desmerecendo a revisão integrativa que você fez porque você fez dois trabalhos e não aparece lá que você vai fazer a construção do conteúdo por meio de um outro método que é a revisão integrativa em nenhum momento tá tá dessa forma né então eu acho que que você foi modesta vocês né vocês foram modesta demais eu colocaria num dos objetivos específicos né para a construção do do instrumento para a validação dos peritos vocês fizeram uma varredura na literatura com 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 um critério importante com uma avaliação da qualidade metodológica então assim acho que isso não pode ser esquecido tá bom pensando assim no seu produto da da dissertação mas os manuscritos eles estão muito bem elaborados você traz tudo isso e eu acho que você vai trazer uma colaboração muito grande para a oncologia brasileira né e divulgar isso viu Fabiola assim não só como paper mas assim né como você puder em aula aqui para Ribeirão a gente já traz né no hospital porque a gente vê a dificuldade mesmo e os profissionais novos estão tendo mais dificuldade e te parabenizar por essa por essa inquietação sua que te trouxe para o mestrado para se qualificar e propor algo com validade para os seus pacientes então parabéns desculpa a barulheira viu trabalhar em casa é uma maravilha Paula eu estou satisfeita eu não sei se a Fabiola quer colocar alguma coisa para mim tá mas eu só tenho assim agradecimentos e como eu falei eu fiz parte dessa construção então eu me vejo dentro desse trabalho e só trouxe coisas que eu acho assim que podem enaltecer e que poderiam ter sido né contempladas e até a própria que a Fabiola como que a Fabiola pensou em tudo isso né que a professora Paula tem uma vasta experiência e pensa em coisas que ninguém pensa Fabiola isso eu sei né mas você tá aí indo para a oncologia individualizada né que é que é um pouco contra de como ela nasceu né que é aquela coisa do protocolo né então você tá pensando mas vamos individualizar vamos olhar para o paciente que eu estou prescrevendo né e aí a gente fazer uma prescrição mais segura evitar eventos adversos e não causar aí uma toxicidade então parabéns tá Obrigada professora Renata pelas suas contribuições e novamente agradecer por todas as suas contribuições ao longo de todo o trabalho né a revisão integrativa ela realmente ela teve uma colaboração sua que foi primordial né para que a gente pudesse fazer porque a gente sabe que você é uma referência nacional no método né inclusive o método ele tem a citação do seu nome como referência então muito obrigada por todo o auxílio que nos deu as atualizações sobre o método de revisão integrativa nos ajudou bastante para que a gente pudesse fazer as suas sugestões achei excelente em relação ao nível de hierarquia e a atualização do fluxograma em si mas esse artigo ele já foi aceito né e a gente está aguardando na verdade é o outro que é de validação acho que isso está confundindo então acho que talvez a gente possa depois fazer uma fazer algum outro tipo de disseminação dos conhecimentos talvez a Fabiola que até agora está no exterior apresentar aí fora apresentar num congresso e aí quando for apresentar fazer essas inclusões que a professora Renata está sugerindo né e porque é uma forma também de as pessoas acessarem do público ao acessar porque é um congresso né e hoje como a gente está com esse formato online muitas apresentações elas estão sendo feitas via youtube ficando registrada então acho uma excelente sugestão para a gente agregar aí como forma de disseminação desse conhecimento Fabiola você quer falar alguma coisa eu só tenho a agradecer né porque todas as contribuições da doutora Renata foram de fundamental importância em todo projeto e durante a elaboração do próprio artigo eu acho que assim ampliou muito os meus conhecimentos sobre o assunto e eu acho que ainda tenho muito o que aprender obviamente né mas assim eu posso dizer que eu aprendi bastante nesse processo e com certeza ela contribuiu para isso que bom e parabéns pelo aceite do artigo né olha só eu estou tão eu estou tão em pandemia tanta informação que eu nem tinha prestado atenção parabéns as duas pelo aceite você vê a qualidade do material né parabéns a todas nós né isso aí porque você também faz parte e Renata eu queria também até eu ia falar isso no final mas vou aproveitar que você falou o mérito desse trabalho é muito da Fabiola a Fabiola desde que entrou com um projeto no programa de pós-graduação em ciências da saúde o projeto dela estava sensacional na verdade ela entrou com uma proposta de validação e tradução né de um instrumento que ela já tinha encontrado então essa preocupação com o paciente é legítima dela assim é a Fabiola né e o que me deixa assim muito feliz de ver isso no médico-oncologista né então ela tem esse olhar ela tem essa preocupação com a segurança do paciente como como que escreve então ela tinha encontrado já um instrumento externo mas aí a gente foi ver que ia ser tão complicado a gente fazer essa validação essa tradução pra trazer pra cá e aí foi então que surgiu a ideia de por que então não fazer um para o Brasil né tendo em vista todas as especificidades que existem aqui e foi então que a Fabiola começou o processo pra fazer um instrumento para o Brasil e então fazê-lo e fazer a construção do instrumento e validar né e a Fabiola e o mérito é todo dela ela realmente se esforçou demais em em trazer esse instrumento abarcando tudo que pudesse realmente todos os os itens que teriam que estar no instrumento de um prescritor de antineoplasma né então já vou falar isso agora de antemão ao invés de falar só no final então Renata muitíssimo obrigada novamente pela sua contribuição e agora então eu vou convidar a Flávia a ver se ela entra porque ela está no hospital contada e está com esse problema no computador e está no celular pronto então doutora Flávia Oliveira que é do Centro Universitário do Distrito Federal é uma egressa nossa aqui da Universidade de Brasília tem uma trajetória muito bonita aqui na na UMB e a Flavinha está com problema de áudio né então o que eu estava combinando com ela Fabiola aqui no WhatsApp era que ela pudesse fazer as colocações dela e depois você responder porque eu acho que em forma de diálogo vai ficar difícil porque ela está precisando conectar o áudio aí falar e depois ela conecta o fone para poder ouvir então acho que dessa forma vai dar certo né então doutora Flávia pode começar a sua edição nós temos tempo suficiente e aí depois que terminar aí a Fabiola responde bom dia a todos estão me ouvindo sim que bom agora eu não vou ouvir mais vocês mas eu vou visualizar aqui às vezes a gente faz uma leitura labial de antemão quero agradecer muito o convite de estar participando da banca e além disso de ter participado um pouquinho também da construção né dos artigos da Fabiola então agradeço pelo convite foi muito importante aprendi muito com o trabalho da Fabiola então realmente para mim é um prazer uma honra estar aqui hoje peço desculpas pelos imprevistos né a minha rotina ela mudou um pouquinho de uma hora para outra então a minha rotina está um pouquinho apertada mas consegui dar um jeitinho aqui porque eu queria muito realmente participar conseguir agregar mais alguma coisa para um trabalho que já está tão bonito então agradeço e peço desculpas aí por esses esses probleminhas bom Fabiola eu também queria te parabenizar pela apresentação né além de um trabalho muito belo que você já construiu a sua apresentação foi com muita segurança com muita firmeza com muita calma né é um conteúdo que você domina então parabéns pela sua apresentação eu tinha pedido para você me enviar o seu trabalho pelo documento do Word porque eu gosto de já ir fazendo algumas considerações até para facilitar depois para você corrigir eu sei que às vezes a gente lê 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 o nosso trabalho e a gente não consegue mais visualizar às vezes algum errinho alguma questão mais de formatação e eu tenho um olho bom para isso confesso eu gosto eu gosto dessa parte então eu queria te ajudar um pouquinho na sua dissertação nesse sentido também antes de mandar o arquivo o Word com as considerações que eu fiz em relação às vezes uma palavra ou outra que a gente modifica uma formatação no seu trabalho que às vezes passa batido então eu espero que te ajude nesse ponto porque realmente chega uma hora que a gente não enxerga mais a respeito do conteúdo eu fiz algumas anotações e aí depois eu desligo meu microfone abro meu áudio e você você pode discutir um pouquinho um ponto muito importante que eu vi no seu trabalho a gente tem as metas de segurança do paciente que são metas internacionais e a gente pode dizer que o seu trabalho ela aborda duas metas importantíssimas a primeira que é de administração de medicamentos então essa questão da administração de antileoplásicos enfim de outros tratamentos a própria imunoterapia como você faz para nós então a administração da terapêutica desse paciente você consegue abordar essa meta de segurança do paciente e é extremamente importante tanto pelo registro dessas informações quanto pela própria segurança do paciente que a gente consegue adquirir com essas informações e quando a gente pensa no registro a gente também está falando de uma comunicação efetiva e também é uma outra meta internacional da segurança do paciente e aqui a gente pensa numa comunicação inclusive entre profissionais a partir do momento que eu tenho um instrumento preenchido por um médico essas informações elas podem chegar a outros profissionais a gente tem uma padronização dessas informações então pensando aí nas seis metas internacionais que a gente tem visto sendo trabalhadas de forma bem intensa nas instituições de saúde o seu trabalho aborda duas delas voltadas para a oncologia então eu acho que isso mostra a importância do seu trabalho a relevância desse instrumento inclusive a avaliação dos peritos traz isso no seu terceiro bloco de avaliação que aborda a relevância do instrumento seu índice de concordância foi foi o Nani então todos verificaram essa importância essa relevância do seu trabalho então queria te parabenizar por isso mesmo pela temática por é muito legal quando a gente vê a pesquisa de fato trazendo produtos que melhoram a qualidade lá na porta mesmo na assistência direto ao paciente então parabéns tá algumas considerações que eu fiz mas que você vai ver quando eu vou gravar aqui é que a gente pode antagonizar algumas alguns termos e o terceiro bloco é que em alguns momentos você traz evento adverso e em alguns momentos você traz esse evento colateral então não sei talvez a gente verificar qual é o termo o termo mais adequado né e a gente utilizar o mesmo termo enfim o mesmo termo ao longo da sua receitação tá um outro ponto do seu trabalho os dois capítulos o capítulo um e o capítulo dois ele já como a professora fala um já foi receita para a comunicação e o outro já foi submetido se eu não me engano acho que essa depois já fez até algumas alterações né já teve uma primeira alteração se eu não me engano mas a gente aconteceu ao longo do seu texto quando você cita a tabela dois quando você cita a tabela três quando a gente vai na tabela onde você citou o número deu alguma diferença então eu não sei se foi por conta dessas alterações que a gente teve o artigo você trouxe a receitação eu posso de repente eu fiz a conversão mas um dia depois você vai olhar com mais tranquilidade com mais calma a respeito dessas referências então o texto você cita o quadro e quando logo abaixo vem esses quadros em a tabela já está com números diferentes então vamos só verificar se realmente nada passou a sua artigo e uma outra questão importante que eu fiquei também ao longo da sua receitação algumas alterações que a gente fez no artigo não estavam na receitação muitas alterações até foram mas para você conseguir ter a publicação da sua receitação bem eu acho que vale a gente fazer essa checagem o que está lá no artigo o que está na sua receitação eu digo isso em relação principalmente àquele quadro da revisão do seu capítulo 1 da revisão eu não sei se foi o que faz esse o resultado do texto mas tem algumas questões que eu me lembro que a gente trabalhou no artigo e que na sua receitação ainda estava na versão anterior então só a minha questão fazer essa conferência do artigo com a receitação para que a gente consiga a receitação mais que em relação ao que você vai e eu queria até fazer a mesma consideração que a professora Renata fez o seu primeiro capítulo que você traz a revisão você traz uma introdução dizendo que essa revisão ela foi realizada para embasar os seus instrumentos então você até traz essa observação no capítulo 1 mas lá no capítulo 2 é o capítulo do seu desenvolvimento realmente no seu objetivo específico você coloca que tem o objetivo de desenvolver o instrumento mas é lógico que você pode voltar e falar um pouquinho da sua revisão né que o seu objetivo é desenvolver um instrumento com base nas evidências científicas alcançadas no capítulo 1 no capítulo 2 de revisão só para fazer um link entre a sua revisão e o objetivo específico do seu capítulo 2 que é o desenvolvimento da avaliação do seu instrumento tá é só para fazer esse link mesmo que finalmente você consegue trazer a importância da sua revisão para o seu capítulo do seu instrumento deixa eu ver aqui mais que eu escrevi mas era isso eu fiz algumas considerações que eu escrevi ao longo dos cursos de dissertação eu tenho que ler eu tive esse cuidado de a gente deixar o mais secundinho possível mas são considerações que eu acho que não tem necessidade de eu falar que são considerações para a gente deixar o seu trabalho mais bonito mesmo e qualquer dúvida antes de você estiver eu fiz alguns comentários para você ao longo da sua dissertação e qualquer dúvida que você estiver você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou te ajudar a me dar esses pontos mas acho que basicamente para isso é muito importante eu ter que falar de uma vez porque às vezes a resposta da família não já me lembra de alguma coisa que eu avaliei mas aí ao longo da resposta dela se eu me lembrar de mais alguma coisa aí eu peço a palavra de novo e eu tenho meu microfone para ser assim então gostaria também de agradecer a doutora Flávia porque também ela teve um papel fundamental em todo o processo principalmente com relação à validação do instrumento devido à experiência prévia que ela tinha então assim foi 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 muito importante mesmo a participação dela eu anotei algumas coisas aqui para tentar responder se faltar alguma coisa e vocês avisam eu anotei aqui vou tentar rever todo o texto com relação à padronização dos termos né então assim vou tentar olhar de novo evento adverso efeitos colaterais o que acontece é que como a gente foi desenvolvendo a discussão no decorrer da elaboração dos artigos e eu tive que entregar a dissertação conforme preconizado pela secretaria da pós-graduação com muita antecedência então muitas coisas a gente modificou no artigo eu não tive tempo de modificar na dissertação mas assim eu vou ter esse cuidado após a apresentação de fazer todas essas modificações inclusive eu gostaria de perguntar à doutora Flávia porque eu percebi que após as avaliações inclusive até desculpa só lembrando aqui a doutora Renata ela sugeriu atualizações das revisões da literatura e muitos desses manuais que eu utilizei eles foram atualizados e eu já modifiquei tudo isso talvez não esteja na dissertação porque foi após porque quando a gente começou a fazer essa pesquisa eu acho que foi em 2018 2019 então agora já tem a atualização de todos esses manuais e diretrizes também que eu já vou ter cuidado também de checar na dissertação o que eu queria perguntar é porque eu percebi que nas diversas considerações que a doutora Flávia fez eu percebi que o melhor termo não é a gente colocar construção esse desenvolvimento não é isso? então é quando a gente usa o termo construção de um instrumento eu acho que o melhor termo para ser colocado é desenvolvimento do instrumento e no título da dissertação então eu tentei modificar isso no desenvolver do texto mas o título da dissertação envolve a palavra construção eu não sei se isso impacta de alguma maneira se seria o caso a gente colocar desenvolvimento e validação ou se mantém construção mesmo com relação aos objetivos específicos com certeza eu vou mudar porque eu acho que realmente essa informação vai agregar ao trabalho e vou checar também todos os números dos quadros e tabelas eu acho que como teve todas essas revisões e tal eu vou ter que fazer uma avaliação cuidadosa de toda a dissertação para evitar e agradeço todas as colocações Estão me ouvindo de novo? Ah que bom Fabiola em relação ao termo construção e desenvolvimento eu não sei eu acho que ao longo que a gente vai pesquisando a gente vai tendo os vocabulários que a gente mais utiliza mesmo a gente vai lendo artigos a respeito desse debate a gente vai lendo os termos que os autores são utilizando quando eu penso no desenvolvimento eu não sei eu particularmente faz um vídeo pessoal eu não nunca fui lá no jornal para dizer exatamente a significado mas assim quando eu penso no desenvolvimento eu não sei se eu uma realidade ou se eu um instrumento é ser utilizado eu acredito que o termo desenvolvimento você está desenvolvendo mas a construção seja errada não é o termo errado não eu não tenho a possibilidade de usar mais desenvolvimento mas eu acredito que você pode avaliar né quando eu eu tenho bastante essa parte de manuais educativos né e eu venho utilizando seja mais o termo desenvolvimento mas a construção é o termo de utilizar errado tá então eu não sei eu acho que vocês podem discutir e avaliar o termo que vocês acreditam ser mais correto mas a construção não vai estar errado tá é só que eu vejo e utilizo mais o desenvolvimento e a respeito da nossa certificação realmente se tem prazo a entregar então a gente fez muitas alterações após então eu confiei 100% eu acho que você tem essa vantagem de conseguir trazer essas atualizações pra sua dissertação mesmo e eu acordei o texto tudo que eu vi eu acordei pra você eu decentei novamente com o pente fino mas essas questões dos termos eu acordei eu acordei pra você a questão da comunicação eu já até mudei lá com uma ferramenta de conexão eu mudei pra você mas eu decentei o pente fino pra ver se a gente não passou nem o pente ser então obrigada Flávia pelas suas considerações depois manda sim esse material a sua fala ficou bem cortada mas deu pra gente entender ainda bem que a Fabiola conseguiu pegar tudo aí a gente ficou aqui tentando torcendo pra dar certo até o final mas deu que bom queria também te agradecer nós tivemos a sorte de contar aqui com essa banca que a Renata referência no método de revisão e a Flávia referência em validação eu acho que hoje quando a gente fala em validação a gente tem a Flávia como referência e a contribuição dela foi primeiro que a dissertação e o doutorado dela a dissertação de mestrado e até de doutorado dela foram os norteadores na Fabiola pra poder realmente fazer a validação desse instrumento que a Fabiola gostaria que a Fabiola construiu e e aí além de nós termos usado os trabalhos da Flávia como referência a gente ainda teve a contribuição dela durante o desenvolvimento do artigo e da própria dissertação então nosso muito obrigada por todas as suas correções você é sempre olhando tudo com muita atenção muito cuidado e trazendo excelentes contribuições então a gente sempre aprende muito com os trabalhos realizados por você então nosso muito obrigado mesmo e eu acredito então que agora a Fabiola vai ter esse tempo 15 dias pra fazer essas adequações e a gente vai poder entregar um trabalho ainda melhor pelo consultório da UEMB então muitíssimo obrigada às duas pelas contribuições nós assim ao longo de todo o trabalho nós conseguimos então produzir dois manuscritos da dissertação de mestrado da Fabiola o que já é outro ponto importante pra enaltecer o trabalho dela porque geralmente na dissertação de mestrado tem aí um produto que é submetido ao final o programa nem exige que seja aceito que é só submissão mesmo e a Fabiola está concluindo o mestrado com um artigo aceito e um submetido aguardando então muito obrigada porque o artigo teve aqui a contribuição também da banca que aqui está presente e como a gente teve toda essa colaboração ao longo e acabou que as adições elas foram com o tempo um pouquinho reduzido porque na verdade ela foi feita ao longo dos últimos seis meses de dissertação de mestrado eu vou então abrir uma sessão e convidar a professora doutora Elayne Barros Ferreira que também nos auxiliou demais em todas as fases do processo e vou convidá-la para ela é minha do suplente mas convidar um pouquinho abrir um pouquinho para poder falar obrigada Elayne por estar obrigada professora Paula muito obrigada pelo convite também obrigada Fabiola parabéns pelo trabalho você a professora Paula obrigada pelo convite tanto para participar dos dois artigos quanto para fazer parte hoje como membro suplente eu fico muito feliz fico feliz de participar todas das bancas acho que é sempre um aprendizado ouvir a professora Renata ouvir a professora Flávia a gente aprende muito sobre o método de revisão sobre o método de validação sobre os trabalhos que são realizados eu acho que só tenho a parabenizar mesmo é como tanto a Renata quanto a Flávia colocaram a gente tem trabalhado nos artigos e na sua dissertação já tem um tempo então eu acho que a gente conseguiu construir um trabalho muito bem feito e por conta de toda a sua dedicação e entrega para esse trabalho Fabiola a gente conversou várias vezes durante esse processo e a Fabiola sempre muito interessada em melhorar o trabalho entender todos os pontos que estavam sendo sugeridos como que ela podia alinhar todos aqueles pontos então eu acho que isso tem muito a ver com o perfil mesmo do dissente e do interesse dele em deixar o trabalho dele cada vez melhor então eu acho que lógico a professora Paula tem toda uma contribuição e a gente vê isso no trabalho em todas as orientações mas eu acho que toda a beleza e a qualidade do seu trabalho Fabiola tem muito de você mesmo da sua do seu interesse realmente em construir um trabalho muito bem feito e que tem tudo a ver com a sua prática e que vai poder ser levado para os pacientes de fato que de fato vai poder contribuir na prática clínica eu acho que esse instrumento vai poder auxiliar bastante e que realmente é algo que a gente sabe que vai poder ter uma aplicabilidade mesmo então que bom fico muito feliz de ter feito parte e fico muito feliz com a qualidade do material que foi produzido que se espelha como a professora Paula falou em um trabalho que já está aceito para publicação outro submetido sendo avaliado então eu só queria parabenizar mesmo e agradecer pela oportunidade de fazer parte do seu trabalho eu também que gostaria de agradecer porque assim eu fui muito abençoada com essa equipe de profissionais super competentes que participaram de todo o processo de desenvolvimento e elaboração desse estudo e para mim foi muito bacana porque assim conforme a doutora Flávia falou às vezes você lê lê e revê e não consegue detectar possíveis erros ou coisas que podem ser melhoradas então a cada revisão que chegava a cada comentário e sugestão eu ficava muito feliz porque a gente via que sempre tinha algo para melhorar e para aprender então assim muito obrigada também a doutora Elaine por toda a contribuição e em vários momentos eu ficava tirando dúvida e até ligava importunava e assim muito obrigada imagina Fabiola foi ótimo obrigado a você pela oportunidade bom então agora nós vamos ser teletransportadas para outra sala o Abrantes vai nos levar a Viola continue aqui e a gente volta rapidinho tá a gente vai fazer o relatório final vamos lá você achou da experiência Renata nossa eu estou me sentindo Star Wars o Abrantes é uma coisa maluca nunca viajei no espaço em tão pouco tempo e sem fazer nada olha se acontece a Flávia na esquerda não eu já estou aqui vocês não estão me vendo não então peraí eita agora a câmera está impedindo a minha está bloqueada da minha câmera depois que eu voltei aqui esse teletransporte alguma coisa deu errado Abrantes esse seu botão do mal não está funcionando muito bem será que eu saio e entro de novo não preciso está tranquilo acho que você ficou lá na outra sala só veio sua voz nossa ele dividiu o seu corpo meu Deus agora ela saiu gente não ela está aqui né Abrantes eu sou assim mesmo viu não fica brava comigo não gente acho que a Flavinha está aqui né que está está ouvindo ali então eu vou alternar um pouquinho aqui a ordem Fabiola eu queria te parabenizar pela por todo o desenvolvimento por todo seu percurso sua trajetória até aqui você desde o seu projeto que você ingressou no estrado né você fez o projeto sozinha foi atrás sozinha todas as vezes que a gente tentou marcar a reunião para entender melhor como fazer como fazer um instrumento porque até então a gente tinha trabalhado com validações de normais né como era o caso da Flavra e você sempre foi atrás sempre correu realmente atrás do seu produto né do produto que você queria então assim quando eu falo que o mérito é seu realmente o mérito é todo seu né você se esforçou muito para ir atrás e estudar sobre e trazer literatura nova e fez reunião com o professor da psicologia e quando estava em dúvida não conseguia falar comigo falava com a Elaine e deu tudo certo e eu gostaria muito de agradecer inclusive a a sua paciência é com relação a a a minha situação né eu passei por um momento muito difícil juntamente com o desenvolvimento do seu mestrado né e e muitas vezes eu acho que eu faltei para você eu eu fico me sentindo assim muito realmente eu fico me sentindo mal de não ter estado mais presente porque você foi uma aluna exemplar e também agradecer a Elaine que no momento que eu fiquei completamente fora do ar né de licença por alguns meses a Elaine me substituiu praticamente ela foi uma co-orientadora junto comigo né então meu muito obrigada e obrigada também a Renata e a Flávia pelas considerações né eu acho que eu consegui voltar ao meu normal tem alguns meses né então foi um processo árduo aí e a Fabiola não deixou a peteca cair em nenhum momento né ela viu que eu não estava eu não estava online online assim né eu não estava nesse mundo mas ela foi atrás e fez e e tudo aconteceu então que bom que a gente teve você no nosso programa porque a a pós-graduação brasileira ela precisa realmente de pessoas assim né pessoas que que sabem o que quer e que vão atrás e felizmente eu tenho aqui duas pessoas que foram minhas alunas que hoje são minhas parceiras de trabalho de grupo de pesquisa mas que fizeram da mesma forma né então eu sou muito privilegiada por ter alunos como como vocês né então a Flávia sempre foi exemplar a Elane também e que bom que eu tive você também Fabiola e desejo muitíssimo sucesso pra você e alternei um pouco a fala né pra fazer os agradecimentos porque eu acho que esse agradecimento era muito necessário e gostaria de dizer pra você que após a reunião da banca é por unanimidade nós todas aprovamos é muito mérito então agora eu vou ser a nova mestre que bom que nós temos a formação de mais uma mestre na área da oncologia brasileira né o quanto a gente precisa disso e que bom que o seu trabalho ele vai contribuir tanto pra prática clínica né porque quando a gente tá aqui na academia pensando no que fazer como fazer que método usar é nada mais o que a gente quer é que isso chegue lá na ponta né que isso chegue lá na prática clínica e que ele seja realmente consumido né por pessoas e que a pessoa que mais vai se beneficiar disso é o paciente né porque a gente que é da área da saúde rodinha a gente passa estudando pra isso né porque a gente quer o melhor pro nosso paciente a gente quer a melhor assistência e a gente quer realmente contribuir né a gente tá aqui a gente se formou pra contribuir pra prática clínica então que bom que a gente conseguiu fazer aqui na academia um produto que realmente vai ser usado lá na frente né então meus parabéns pra você parabéns aí pra sua família também né que abraçou a sua trajetória aí foi tanta coisa tantos percalços né até se mudar pra Canadá você se montou no meio do mestrado mas deu tudo certo e que bom que a gente teve esse período online porque permitiu tudo isso né e ao mesmo tempo eu sinto muito esse período online porque a gente não teve uma convivência ainda maior né porque eu acho que teria sido muito bom então meus parabéns e e é isso passo a palavra pra você então assim esses dois anos ou um pouquinho mais de dois anos foi um período muito bacana né porque você fazer um mestrado assim depois de tanto tempo afastado do meio acadêmico não deixa de ser um desafio mas assim que eu agradeço a Deus por ter colocado pessoas tão competentes e tão bacanas nesse trajeto né então agradeço a Deus pelo aprendizado pelas pessoas novas que eu pude conhecer não tem como deixar de agradecer a família né eu tô vendo que minha mãe conseguiu entrar aí te amo se eu tô aqui é por conta dela né de toda a base que ela me deu ao marido a Amanda minha filha mais velha meus filhos pequenos são família é nossa base é o que faz a gente sempre querer melhorar então assim é e aí assim mas o agradecimento especial de hoje vai ser pra minha orientadora porque assim quando eu resolvi fazer mestrado foi um desafio e assim foi uma coisa nova pra mim então quando eu entrei nessa empreitada eu fiz o projeto e tal e mandamos pra UNB processo seletivo mas assim uma coisa que me marcou muito foi a primeira reunião que eu tive com a doutora Paula porque assim ela me encantou eu falei assim caraca essa pessoa nasceu pra isso e assim eu fiquei muito grata de ter tido ela como orientadora porque realmente foi uma pessoa ela é uma pessoa de extrema competência isso a gente não precisa ficar falando aqui porque já é sabido mas eu acho que a competência não é não é o suficiente eu acho que assim a pessoa tem que ter a capacidade de ensinar tem que ter a paciência tem que orientar de fato e isso ela tem de sobra e eu digo isso porque realmente eu precisei de orientação então quando eu comecei com ela eu falei eu realmente eu vou precisar porque muita coisa eu já já né me afastei do mundo acadêmico e vou precisar retomar algumas coisas e assim eu realmente fiquei muito encantada com a forma como ela conduziu todo esse processo e de maneira alguma momentos difíceis eu sei que todos nós passamos e isso é normal mas assim de maneira alguma isso abalou o processo e o aprendizado que eu tive durante esse período e eu só tenho a agradecer porque isso mudou a minha vida a gente passou durante não só a questão do mestrado a gente passou por uma pandemia o que faz a gente rever um monte de coisas também né inclusive durante o projeto eu tinha a ideia de fazer algumas outras coisas que não foram possíveis por conta da pandemia e assim foram foram anos um ano dois anos e pouco que eu considero que foram muito construtivos muito proveitosos e que eu gostaria de agradecer muito a doutora Paula por ter me orientado gostaria de se no futuro se Deus quiser que outras oportunidades se abram para que a gente continue em outros trabalhos não sei o que que a vida reserva para a gente no futuro gostaria de agradecer a todas as doutoras da banca também foram pessoas essenciais em todo o processo e apesar da pandemia ter distanciado um pouco esse contato a gente conseguiu ultrapassar todas essas barreiras e eu me senti próxima de todas vocês durante esse período apesar do convívio presencial não ter sido possível como como nós gostaríamos que fosse né se Deus quiser com o tempo isso vai normalizar e a gente vai poder voltar a se ver como antes então é isso eu só tenho a agradecer mesmo e percebi durante esses anos que a gente ainda tem muito a aprender que isso é só o começo de uma etapa né então assim eu aprendi bastante mas eu percebi que também tenho muito a melhorar muito a aprender e se Deus permitir vou continuar aí nesse trajeto de sempre tentar melhorar com o objetivo de de oferecer um melhor tratamento um tratamento mais humanizado mais seguro para os pacientes oncológicos que é um perfil de pacientes que realmente precisa que os profissionais de saúde se qualifiquem e ofereçam isso né é isso obrigada Fabiana foi uma honra ser sua orientadora espero que a gente possa fazer outros trabalhos sim muito obrigada pelo seu carinho e pela sua compreensão e a mãe que está aqui meus parabéns pela filha né a gente que é mãe também né Renata a gente fica sempre pensando nisso né quando a gente tem alunos tão bons sim a gente também sempre pensa muito na família né porque a gente que é mãe a gente sabe né tudo que a gente passa e tudo que a gente sofre junto com os nossos filhos né então parabéns a mãe e muito obrigada a todas vocês é muito bom estar aqui com essa banca com a Fabila e Fabila aproveite e comemore bastante aí viu esse seu dia seu título agora de mestre e o que você precisar da gente esteja sempre sabendo que você tem aí um grupo de pesquisa aí que está com todo mundo muito aberto né pra te acolher o que você precisar e que nós estamos aqui torcendo também pra você ter muito sucesso aí não suma manda sempre notícias pra nós e e é isso gente parabéns e eu não posso deixar de agradecer o Abrantes né gente o Abrantes é sensacional sempre todas as vezes que a gente tem defesa é extremamente atencioso fica aqui na banca com a gente do início ao fim acho que o Abrantes deve ter aprendido tanta coisa nessa pandemia né Abrantes então muitíssimo obrigada especialmente por você viu Abrantes estar aqui conosco e fazer todo esse trabalho impecável que permitiu que as bancas de defesa da UNB acontecessem assim com perfeição e leveza né porque a gente se diverte muito aqui também então gente obrigada obrigada a todos os presentes aos integrantes do grupo de pesquisa aos amigos e família da Fabiola Fabiola e banca e e é isso então a gente tem agora 15 dias Fabiola pra entregar o material e a gente vai conversando tá bom um beijo grande muito obrigada por todos beijo grande muito obrigada parabéns viu a todas beijos tá gente parabéns Fabiola abone 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 abone